Olá, estamos aqui no Educação 360 Graus e nós vamos falar agora com André Gravatar, ele que é um dos fundadores do movimento Entusiasmo e também fez o livro A Volta ao Mundo em 3 Escolas, acertei! São muitas escolas, né? É um livro maravilhoso que a gente já falou aqui na sala também sobre ele, mas vamos falar primeiro sobre essa ideia toda que veio na sua cabeça, que você vem perseguindo a educação aí, você é um jornalista, mas você se envolveu com essa área de educação. Como é que surgiu essa ideia de eu vou entrar de cabeça na educação porque todos os seus movimentos, você está sempre envolvido com isso? Primeiro, obrigado pela oportunidade de conversar um pouco com você e contar um pouco dessas histórias. Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu acho interessante, na verdade é um provérbio que ele cita em um dos livros, ele fala que sapo não pula por boniteza, sapo pula por precisão. E eu realmente acho que esse momento da educação surgiu em mim por precisão, sabe? Eu senti que ao longo da minha vida eu vivi em vários ambientes de educação que realmente não faziam aquilo que eles estavam falando que estavam fazendo, eles não faziam educação, acho que eles faziam deseducação em vários momentos e eu sinto que ter passado por várias escolas, ter encontrado vários professores que uns tinham um olhar muito potente, muito abundante, muito vivo e outros tinham um olhar desértico, árido e que não criava nada. Eu acho que ter convivido com isso fez com que pouco a pouco eu fosse percebendo o quanto daria para criar uma outra realidade, daria para criar um outro olhar para esse processo que chamam de educação, que chamam do ato de estudar. E aí eu acabei estudando jornalismo, me envolvendo com projetos bem práticos de juntar pessoas e fazer com que as realidades fossem um pouco alteradas a partir de algumas dinâmicas. E aí mais recentemente eu me juntei com alguns amigos, a gente fez um livro, que foi esse que você mencionou, o Volta ao Mundo em Três Escolas, no qual a gente passou por nove países buscando experiências inovadoras, que estão com esse olhar mais criativo sobre o que pode ser educação. E mais recentemente, com outros amigos também, a gente criou o Movimento Entusiasmo com a ideia de colocar em prática, na verdade não com a ideia, mas com a prática, de ir para um território de São Paulo e tentar cultivar uma comunidade de aprendizagem lá, cultivar uma relação entre diferentes escolas e entre diferentes espaços públicos abertos que possa ser mais potente para a educação. Como a gente consegue conectar uma escola com a outra, como a gente consegue levar os alunos para a rua, para a praça, para a gente ocupar a cidade de um outro jeito. E aí hoje em dia eu me dedico bastante para o Movimento Entusiasmo. E o que é mais legal, porque dessa ideia surgiu a virada educação, que é o que você está mostrando. E que foi um movimento muito orgânico, pelo que você falou aqui na palestra, e também atingiu muito mais do que São Paulo. Aqui tinham várias pessoas falando que tinham ido para lá, de vários estados, e teve esse impacto muito grande. Então como que você avalia, como que seria interessante essa ideia? Porque a ideia é, vamos abrir as portas da escola. Para tudo, para o aluno ir para a rua, para o conhecimento ir para a rua, para os de fora virem para a escola. E como que a gente poderia replicar isso, não necessariamente de levar o mesmo modelo, mas de levar a ideia para outros lugares, uma vez que isso é tão seu. Você tem isso muito forte. Mas e os outros que têm a vontade, mas tem que ter o que a mais? Eu acho que tem que ter esse olhar de que você é realmente capaz de fazer, sabe? Porque esse projeto de virada educação, que foi o primeiro projeto do movimento entusiasmo, ele, eu tenho clara certeza, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Ele foi feito por nós, porque a gente está nesse movimento de realmente refletir sobre como a gente pode colocar em prática e como a gente pode mudar a educação. E aí a gente se aproximou de escola, a gente conversou com as pessoas. Durante alguns meses a gente teceu essa rede, esse emaranhado de relações que possibilitou que um evento acontecesse com mais de 100 atividades, com 3 mil participantes. E eu sinto que isso não é exclusividade nossa, de a gente ter essa capacidade. Qualquer pessoa tem. Eu acho que o que diferencia uma pessoa da outra, em vários momentos, é o olhar que cada um tem sobre si mesmo. Você pode olhar para você e não ver que você consegue fazer alguma coisa, pode olhar para você e achar que você consegue. Então, hoje em dia, a gente deixa totalmente aberto. Qualquer pessoa pode entrar no site www.viradaeducação.me e acessar lá alguns materiais para olhar e perceber que ela também é capaz de fazer isso. E que esse movimento da Virada Educação, ele pode ser muito potente como início de uma mudança nas escolas de uma região, sabe? Porque, de novo, não é um evento que vai transformar toda uma realidade. Mas é um evento e são séries de atividades, de encontros, que podem, a longo prazo, fazer com que uma mudança bem radical se enraize nesse nosso tempo. Gente, é muito incrível. Eu ficaria horas aqui conversando com a Andréa, tenho certeza disso. Porque é muita força que eu vejo no movimento de vocês. Essa história mesmo do livro, para lembrar aqui, o livro tem essa viagem que vocês fizeram e que foram em várias escolas, em vários continentes, e que vocês perceberam aí que, na verdade, existiam relações entre as escolas, muito mais do que diferenças. E, assim como esse movimento que você falou agora, que vocês criaram, que construíram, e que movimentou um comportamento de educadores, vocês também viram essas outras iniciativas em outros lugares. O que isso tem em comum em relação ao professor que faz essa diferença? O que tem nessa formação dele? Uma vez que, no fim das contas, todo mundo teve uma formação extremamente tradicional. Mas o que fez com que essas pessoas tivessem vontade de participar tanto das iniciativas que vocês conheceram, como do projeto do Virada da Educação? Sem dúvidas, a formação dos professores que a gente encontrou nessas escolas que participaram da Virada é uma formação que é a mesma desses professores, que não têm participado de atividades que vão mudar a realidade deles, que têm, na verdade, reclamado mais até do que criado. Eu não sou professor, no sentido de estar no dia a dia da sala de aula, e eu realmente entendo que esse dia a dia é muito sufocante em vários momentos, e eu não sou uma pessoa que vai apontar o dedo do professor e falar que ele é o culpado pelo que está acontecendo na educação. Pelo contrário, eu sinto que existem, na verdade, papéis muito difíceis de se levar à frente nesse mundo tão burocrático, nesse mundo que deixa tantas pessoas dentro de grades mesmo, e fazem com que as pessoas, ao longo do tempo, constram grades dentro delas mesmas. É o que o processo está colocando para elas. Então eu sinto que a diferença entre o professor que está mais aberto, que está participando desse tipo de atividade, o professor que não está, de novo, reside nesse olhar. Nesse olhar que percebe o lado mais abundante ou que percebe o lado mais escasso, sabe? Você pode olhar para o lado cheio do copo, como diz o Tião Rocha, um educador mineiro, ou você pode olhar para o lado vazio do copo. E se você olhar para o lado vazio do copo, você vai encontrar problemas, você vai encontrar motivos para reclamar, você vai encontrar abismos suficientes para você entrar até o fim da sua vida. E se você olhar para esse lado mais potente, você vai encontrar, sim, possibilidades. E o ponto não é ser inocente, achar que tudo é positivo e achar que a mudança já aconteceu. Olhar para esse lado cheio do copo não é isso. Olhar para o lado cheio é olhar para a possibilidade. É olhar para a escolha. Principalmente para a escolha. Hoje o Edgar Morin, que estava participando desse evento, ele falou que a gente precisa educar para que as pessoas percebam que elas são capazes de escolher. E isso é a essência, sabe? Uma pessoa perceber que ela é capaz de escolher o seu próprio caminho é tão revolucionário, é tão transformador, que a gente não tem dimensão disso. A gente não tem dimensão disso para a gente mesmo. Porque a gente, em vários momentos, deixa de reconhecer a nossa capacidade de escolher. E a gente deixa que as outras pessoas escolham por nós o que está acontecendo com a gente. E, sem dúvidas, a diferença entre o educador, entre o pai, a mãe, o aluno, porque não é só o educador que está nesse jogo de abertura e fechamento, o aluno também está nesse jogo. O aluno que está participando dessa mudança é o aluno que percebeu que ele é capaz de escolher. É o aluno que percebeu que ele não vai conseguir criar uma realidade nova se ele ficar só reclamando. Isso é verdade. Está vendo, gente? O André chega e hipnotiza a gente, sabe? Ele vai falando, a gente vai ficando cheio de vontade de fazer as mesmas coisas por aí. Obrigada, André. Eu que agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.